Ah, então você quer saber o que é seminário, né? Geralmente a gente vê em muitos planos de disciplina, planos de aula, sempre ali esse recurso didático escrito seminário e geralmente é mal utilizado, porque é chamado seminário qualquer apresentação feita por estudantes dentro da sala de aula. E aí não é difícil ver alguns colegas nossos, educadores, pegar temática, dividir a sua disciplina ou seu módulo em temáticas e aí transferir aquilo que seria em disposição no próprio educador para que os alunos apresentem na sala de aula e aí dá o nome desse seminário. Só que se a gente for parar para olhar a etnologia da prova seminário, ela vem de semi, vem de semi inteira, vem de ideias novas, vem de vida nova. Então, na verdade, o seminário, quando ele é bem utilizado, ele estimula a discussão, o meu aprofundamento de algumas temáticas. E aí esse aprofundamento, ele se caracteriza por alguns passo a passo. Então ele tem um momento de investigação, tem um momento de pesquisa, o momento em que esse estudante, esse grupo de estudante, ele vai fazer a apresentação dos resultados, vai ter a discussão e o debate da apresentação do resultado e aí sim gerar novas ideias, gerar novos conhecimentos e novos saberes relacionados àquela temática. E aí você viu aqui que eu falei, né, que às vezes é o estudante e às vezes é um grupo de estudantes. Então quando a gente vai aplicar essa metodologia, a gente pode dividir alguma temática e pedir para individualmente os participantes fazerem essa investigação ou fazer em dupla, fazer em grupo, que é o que geralmente a gente vê mais aí nas salas de aula. Quando o seminário é bem elaborado, bem planejado, ele é uma excelente estratégia para auxiliar os estudantes a desenvolverem algumas habilidades, por exemplo, de síntese, de gerenciamento de tempo, de trabalho em grupo, de coleta de informação, investigação, produção de conhecimento. E aí, agora que a gente já trocou essa ideia sobre o que é seminário, você se lembrou de alguma coisa anterior, de algum plano de disciplina anterior, plano de aula anterior que você utilizou essa metodologia de forma diferente daquilo que eu falei? Agora é só fazer o ajuste e utilizar na prática esse recurso que é muito bom, geralmente para final de disciplina, final de módulo, onde os alunos já têm um bom conhecimento teórico, já estão mais apropriados da temática e aí agora vão aprofundar de forma mais autônoma o conhecimento e desenvolver outras habilidades aí de discussão e debate.